Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma questão de matemática básica para concursos na área de saúde. Cálculo de medicação utilizando uma regra de três simples. Então, vamos para a resolução da questão apresentada no vestibular da COSEAC, Universidade Federal Fluminense, no ano de 2019. Calcule o tempo necessário para infundir 1.000 ml de soro fisiológico 0,9% a uma velocidade de 20 gotas por minuto. Assinale a alternativa correta. Ou seja, eu quero fazer uma aplicação de 1.000 ml de soro fisiológico 0,9% a uma velocidade de 20 gotas por minuto. Então, vamos verificar o tempo necessário. Questão bem interessante para aqueles concurseiros da área de saúde. Então, vejam, lembrando que 1 ml corresponde a 20 gotas. Então, nós temos o seguinte, vamos aplicar uma regrinha de três simples. ml, quantidade de gotas. Então, nós temos que 1 ml corresponde a 20 gotas. Como nós temos 1.000, nós vamos chamar de x. Aqui não teria nem necessidade de fazer essa regrinha de três simples. Lembrando que, para cálculos de medicação, as grandezas são sempre diretamente proporcionais. Quanto mais ml, mais gotas. Então, não temos nem necessidade de fazer seta para cima, seta para baixo. Sempre diretamente proporcional. Portanto, 1 está para 1.000, assim como 20 está para x. Então, tem uma proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 1 vezes x é x. 1.000 vezes 20, 20.000 gotas. Agora, nós temos que verificar. A velocidade de infusão é de 20 gotas por minuto. Qual vai ser o tempo para essa aplicação? Nós temos aqui, quantidade de gotas. O exercício está dizendo que a velocidade é 20 gotas a cada minuto. Então, nós temos aqui 20 gotas por minuto. Como nós temos 20.000 gotas, x também são duas grandezas diretamente proporcionais. Portanto, 20 está para 20.000, assim como 1 está para x. Nós podemos simplificar esse zero com esse zero. Então, fica 2 sobre 2.000. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 2x é igual a 2.000. Portanto, o tempo da infusão de 20.000 gotas será exatamente 2.000 dividido por 2, que dá exatamente 1.000 minutos. Agora, 1.000 minutos, nós temos que transformar isso aqui em horas. Dividindo 1.000 por 60 minutos, eu vou encontrar a quantidade de horas. Eu já fiz o cálculo, dá 16,6 horas. Então, com essa informação aqui, nós já podemos responder o teste. Então, nós temos aqui que 16 horas só pode ser ou a A ou a B. Então, essa alternativa aqui está excluída, essa está excluída e essa está excluída. Vamos verificar agora quais as duas alternativas, 16 horas e alguns minutos. Lembrando que o que sobra aqui, esse 0,6, é a quantidade de minutos. Então, o que eu vou fazer? 16 horas mais 0,6 horas. Vou pegar esse valorzinho aqui e multiplicar por 60 minutos. Então, 6 décimos, que é 0,6, vezes 60, dá exatamente 36 minutos. Portanto, 1.000 minutos corresponde a 16 horas e 36 minutos. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas visando concursos na área de saúde. Se você gostou, dá um like e vocês que estão estudando para concursos na área de saúde, principalmente, e também outros concursos, acessem a playlist Matemática Básica para Concursos na Área de Saúde. O link está na descrição da videoaula. Espero que tenham gostado e até as próximas.